Já é de manhã agora e você não dormiu Puta que pariu Puta que pariu E aí DJ Nescau, solta, solta, solta Amanhã tem seu promisso e você ainda dormiu Puta que pariu Sua mãe já tá na porta e você vai entrar no bosta Não adianta reclamar nem fazer o beatbox E eu tô na madrugada e você ainda não dormiu Puta que pariu 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 Já é de manhã agora e você não dormiu Puta que pariu Puta que pariu E aí DJ Nescau, solta, solta, solta Amanhã tem seu promisso e você ainda dormiu Puta que pariu Sua mãe já tá na porta e você vai entrar no bosta Não adianta reclamar nem fazer o beatbox E eu tô na madrugada e você ainda não dormiu Puta que pariu 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 E aí